Falando como conhecer as pessoas, o que eu devo fazer para conhecer se uma pessoa é boa ou não? Isso é possível? É possível uma pessoa saber ou ter uma noção se outra? Porque nós nos enganamos tanto, né? Sim, é possível. A Bíblia fala sobre o dom do discernimento. Eu sei que não é fácil, mas temos que ter discernimento para não afastar os amigos e aproximar os inimigos. Sabemos que Satanás é matreiro. Ele é matreiro porque ele arma ciladas, ele finge que é bom. Mas a Bíblia mesmo fala sobre o dom do discernimento. O que é o dom do discernimento? É o dom do discernimento. Está vendo? Que profundidade, é discernir os espíritos. A pessoa, ela pode discernir a outra pessoa. É uma adivinhação, é pastor, não é uma adivinhação. É um tipo de um toque, um toque. Os antigos tinham muito isso. Eles costumavam dizer, o meu espírito não se deu com o espírito de fulano, para avisar que fulano era perigoso. Mas tem técnicas espirituais para que Deus revele. O dom do discernimento é uma delas. Você pode orar pedindo a Deus o dom do discernimento. O dom de discernir os espíritos. Para que você não caia no erro de aproximar uma serpente e afastar um cordeiro. Porque, às vezes, a serpente, ela se mostra mais suave do que um cordeiro. A mentira se apresenta mais verdadeira do que a verdade. Oxi! Oxi! É, acho que... E as técnicas materiais, pastor? Como conhecer uma pessoa falsa? Bem, primeiro, anote aí, tá? Primeiro, se alguém fala muito mal dos outros para você, com certeza, há uma probabilidade de ela falar mal de você também. Pessoas que vivem falando mal, bem, às vezes a pessoa quer desabafar. Aí é outra coisa, né? Um pastor ou uma missionária, ela tem que ouvir as queixas das pessoas. Eu não estou falando sobre isso, não, tá? Eu estou falando das pessoas que vivem queimando os outros, tá? Então, as pessoas... Anote aí, primeiro. São as técnicas materiais, que a técnica espiritual é o dom do discernimento, tá? Eu confesso a você que muitas vezes já entrei pelo cano, mesmo trabalhando com gente há 30 anos, né? Então, primeiro é... É se a pessoa queima alguém, queima alguém... Ou ele é tolo, ou ele vai queimar você, ou ele é mau. Ele pode ser uma pessoa tola, ou seja, burra. E fica falando asneira, besteira, pensando que está abafando. Mas, na verdade, pode ser também uma serpente. Então, na via das dúvidas, se é serpente de jardim ou se é serpente de verdade, você não vai deixar passar barato, né? Então, segundo ponto. Na verdade, essa análise aí sobre a pessoa que queima os outros, né? Eu acho que é a segunda. E qual é a primeira? A primeira é olhar para os amigos dele ou dela. Se os amigos, aqueles amigos mais íntimos dele ou dela forem safadões, ele ou ela é um safadão também. É, neste mundo, neste cósmico, não dá para a ovelha ser amiga de lobo. Ou é ovelha, ou é lobo. E ovelha que anda com o lobo. É um lobo em pele de ovelha. Se não for o lobo ainda, em poucos dias, será. O som está bom, não está? Ou é ovelha, ou é lobo. Hã? Se o ovelha que anda com o lobo. É um lobo em pele de ovelha. Se o o ovo. Se não for o lobo ainda, em poucos dias... Então, vamos lá. Primeiro, vai anotando aí, tá? Pastor, eu quero conhecer as pessoas. Bem, a gente não conhece. Coração é terra que ninguém anda. Ninguém anda. A gente não pode dizer. Mas, existem umas técnicas que podem ajudar você. Primeiro, é o mundo espiritual. O mundo espiritual, você vai orar pedindo a Deus discernimento. Os sonhos avisam se a pessoa é um cafajeste ou não. E existe maldade também de gente boa. Então, segundo lugar, você vai ver se essa pessoa queima os outros. Por exemplo, o cara que queima um ex-patrão, constantemente, ele vai queimar você. Ele repete. O ser humano, ele repete muitas coisas. A gente repete até sem saber. Tanto coisas boas, quanto coisas ruins. Então, uma pessoa que queima demais os outros, ele vai queimar você. É só questão de tempo, tá? O cara queima a mãe, queima o pai, queima todo mundo. E diz que você é bom. Está dizendo agora. Mas, pisa no pé dele. Um centímetro para tu ver. Aí, tu se lasque. É. Então, outra coisa. Queira ou não, somos repetidores. Não é pessoas que querem desabafar. Escute bem para você não se perder. Pessoas que querem desabafar é uma coisa. Pessoas que vivem queimando outra é outra coisa. Pessoas que sofrem e às vezes choram suas amarguras é uma coisa. Pessoas que vivem queimando outras é outra coisa. Então, ele atira para todo lado. Todo mundo é alvo dele. Sim, Cristina! Valeu, Cristina! Ó, preste atenção, tá? Outro ponto. Pessoas vitimistas. Sabendo que o bem e o mal andam juntos. A pessoa pode ser boa e pode ser ruim ao mesmo tempo. Queira ou não, você tem que se proteger delas. O vitimista é muito perigoso. Por quê, pastor? Porque ele procura um vilão. Todo vítima, todo vitimista, ele procura um vivi. Um vivi, é. Um vivi. Um vilão. É como se, né? Não há chapéuzinho vermelho sem lobo mau. Então, é como se houvesse uma pessoa procurando um lobo mau. Procura um monstro. Procura a razão de todas as suas derrotas. Que nunca é ele ou nunca é ela. A razão de todas as derrotas do Amalequita é a você. Ele vai dizer que você não presta. Existe vítima? Existe. E existe vitimismo. O que é vitimismo? É a pessoa que se coloca na postura de vítima eterna. Até para cagar, ele diz que é vítima do cocô. O cocô fez mal a ele. Está entendendo? Que as hemorróidas que ele tem foi o cocô que fez. Então, não dá. Se tem filho, o filho é o vilão. E assim por diante, tá? Para você não virar monstra, tá? Para você não virar mão monstra, mão monstra de Jesus. Mão monstra de Jesus é mão monstra de Jesus. Você tem que ter cuidado com os vitimistas. Eu sei que tem gente muito simples no mundo. Pessoas que não têm instrução. Mas, independente da instrução, pode ser doutor e pode ser analfabeto. Pode ser quem for. Você identifica logo um vitimista. O amalequita é aquele que é ingrato. Então, você tem que, queira ou não, olhar a vida preguerça da pessoa. Deus não vai olhar a vida preguerça nossa? Então, essa é a parte material, tá? A parte espiritual é buscar o dom do discernimento. Existe o dom do discernimento, que você discernir no cara, até no jeito de andar. Mas, existem também técnicas materiais. Então, assim, o amalequita é alguém que foi muito cruel com o outro, possivelmente será cruel com você também. Então, nesse moído todo, você tem que se proteger. É como se você fosse uma firma e alguém que vai fazer parte da sua vida, tá fazendo um tipo de uma... Nesse moído todo... De uma análise. Uma análise. Então, o cara tá lá, vamos analisar, bora. Tem que fazer uma análise, né? Entendeu? Sabendo que nós temos parte boa e parte ruim. Todo mundo tem. Mas, você tem que se livrar da pessoa que pode te fazer o mal. Que vai te ferrar na vida. Então, veja aí como identificar uma amalequita. O que a amalequita faz? O que os amalequitas faziam? Primeiro, eles perseguiam quem ajudava ele. Toda pessoa que faz mal... A Bíblia mesmo diz, se alguém faz mal, se alguém paga o bem com o mal, o mal nunca sairá da casa dessa pessoa. O mal adora. Vamos dizer que o mal é uma alminha, é um gaspazinho, é um espírito. Então, a pessoa que paga o bem com o mal, o mal nunca sairá da casa desta pessoa. É muito forte isso, gente. Gente, gente, hein, Chiquinho? Não sai, não. Sai, não. Então, vamos dizer, a pessoa que paga um beijo com a tapa, uma ajuda... Mas, rapaz, fulano ajudou, mas não ajudou o suficiente, fulano não sei o que lá, não sei o que lá. Fuja dessa pessoa. Você será um alvo impotencial dela. Tá? A amalequita persegue quem faz bem a ele. Sim. É. Tem um vídeo nosso aí, quatro pessoas que você deve fugir do convívio com essas pessoas. Veja aí. Quem é que se lembra desse vídeo? Né? O cão. Né? O porco. São quatro pessoas que representam quatro animais que vocês têm que fugir dessa pessoa. É um vídeo que tem nosso aí ensinando. Então, sobre o como evitar pessoas ruins... Pastor, e se eu já estiver vivendo? Se eu já estiver vivendo? Aí você vai ter que administrar, né, gente? Já está vivendo, o que pode fazer? Hein? Não pode fazer nada. Tem que administrar, né? E se a amalequita for seu marido? E se a amalequita for sua mulher? É. E se a amalequita for seu filho? Oxi. Oxi. É. Aí você vai ter que lidar com a amalequita, infelizmente, né? E às vezes, né? Às vezes é assim. Olha, Cristina, Cristina lembra. Obrigado, Cristina. Cão, porco e escorpião serpente. Então, cão, quem é a pessoa que é representada pelo cão? Cachorro. É pessoas que gostam de brigar demais. Pessoas que gostam de confusão. São confuseiras. Fazem confusão por qualquer coisa. Isso é com a mãe, isso é com o pai, isso é com os filhos. Essa pessoa é o diabo na vida de qualquer um. O porco é o ingrato. Por isso que Cristo disse. São quatro animais, né, que Cristo falou, né? O cão é aquela pessoa que quer brigar, que ela quer, ela quer te lascar, ela tem razão, você não tem razão, você é o diabo, você é o demônio. Mas eu ajudei, ajudou nada, você é mau. Então, você ajudou por causa disso, você ajudou por causa daquilo. Eu não pedi sua ajuda. É o cão. Aí ele cabe a nós, será que eu sou um cão? É. E o porco? O porco, Cristo falou que aqueles que, devolvem o mal com o bem. É comparado ao porco. A parte ruim do porco. Não deis vossas pérolas aos porcos e aos cães. Para que eles não pisem com os pés e não venham contra você e vos destruam. Cristo avisou, velho. Pode colocar aí. Cristo avisou, velho. Cristo avisou, velho. Cristo avisou, meu irmão. Ele avisou. Ele disse, não entregue tuas coisas boas. Para os cães nem para os porcos. Esses cães e estes porcos que Cristo está falando, são pessoas que têm instinto. É no instinto. Nas ideias deles, eles são, ó. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Cães e porcos. O porco é o seguinte. Você dá um beijo nele e dá um tiro na tua cara. É como a mulher que engravidou do homem, veio contar tão feliz a ele e matou ela. Esse é um porco. É um maldito. Ela tinha gerado um filho dele, mas ele, na cabeça dele, é um porco. Então, escorpião. Escorpião são pessoas que aproveitam dos outros. Instintivamente, o escorpião é aquela pessoa que, quando ela aplicar, ela aplica mesmo na tua cabeça. Ela é boa, é legal, mas até é o instinto dela, não é as ideias. As ideias delas é, eu sou legal, eu sou maravilhosa, eu sou legal, eu sou maravilhosa. Mas, quando ela aplica, aplica de vez. Então, são os espíritos de escorpião. Pisarais, escorpiões e cobra. E a cobra? A cobra é o falso. A cobra é o que envenena a tua vida, envenena teu casamento, envenena tudo. Agora, quando nós pensamos nisso, nós pensamos bem longe de nós. Mas, às vezes, essas escorpiões, essas cobras, estão bem pertinho de nós. Bem pertinho de nós, enoiado mesmo. É, então, que Jesus Cristo te ilumine e te dê muita paz, muita luz e sabedoria. Então, você tem que escorrer, você tem que... Lucas 10, 19. Obrigado, Cristina. Obrigado, Cristina. Lucas 10, 19. Então, Cristo mostra a existência desse tipo de gente. Cristo chama os fariseus de serpentes, filhos do diabo. Chama o rei de raposa velha, porque nós temos instintos dentro de nós. E algumas pessoas, elas não desenvolvem instintos maus. Ela tem o mal, ela é pecadora, como todo mundo, mas ela não desenvolve. Ela quer trabalhar, viver, comer. Mas, outros, não. Outros, eles desenvolvem instintos tão ruins, que, às vezes, ficam pior do que o diabo. Né? Então, como identificar essas pessoas? Dê uma olhadinha aí no vídeo. O vídeo chama-se... Como identificar os amalequitas, joios de Assis. E o outro vídeo é... As quatro pessoas que você tem que se afastar dela. Ah, pastor, eu vou orar por ela. Põe, ore, ore, abrace, agarre, deixe ela na testa. Ela vai aplicar. É só questão de tempo. É, vai aplicar. Né? É. No meu ministério, Deus me dê sabedoria. É isso, gostei. Tereza Cristina, que Deus nos dê sabedoria. É camuflado, eles camuflam. O mal nunca aparece. Eu duvido o mal dizer, eu sou o mal, eu sou o cão dos infernos. Não, o mal diz, eu sou melhor do que Deus. Deus é o pré-potente. Eu sou melhor do que Deus. Diz uma coisa, eu vou proteger você. Na verdade, ele bota você dentro de uma cadeia e fecha. Você está entendendo? E esse tipo de gente pode ser qualquer um. Seu pai, sua mãe, pode ser seus irmãos, pode ser parentes, pode ser amigos. De trabalho. Então, você tem que estar atento. Por isso que a Bíblia diz, vigiai, vigiai e orai. Prestai-vos atenção. Né? Orar pelas pessoas parece que nunca mudam. É. Não, eles nunca mudam, não. Quem tem esse instinto, eu acredito que Jesus muda. Mas por que Jesus não muda essas pessoas? Porque elas não querem. Elas não querem. Elas podem ir até para a igreja. Mas se elas forem, elas vão dizer, aquele pastor é ladrão, ele é um safado, ele é um cachorro, ele é um nojento. É um instinto. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que mudar o instinto de nós. Temos que mudar o instinto e pegar a parte positiva das coisas, né? Mas as pessoas não mudam. Às vezes mudam até de religião. Mas não mudam do instinto. O instinto é que mostra. Tá? A reação da pessoa. Eles agem como predadores. Predadores. A cobra é uma predadora. O cão é um predador. O porco também. Você está por fora de porco. Porco é dez vezes mais feroz do que um cachorro. Um porco do mato, ele torna uma canela. A boca do porco tem dez vezes a boca, a força da boca do cachorro. A boca do porco, ela só perde para o pitbull. E olha e olha, tá? Se brincar, o porco tem mais força na boca do que o pitbull, mais feroz que tem. E o porco do mato, ele é ferozíssimo. Ela arranca um pé com a dentada. E aí, essas pessoas também são ferozes. Agora, sempre eles deixam rastros. Deixam rastros. Todo mundo erra. Todo mundo vai errar. Mas não estou falando de erro. Eu estou falando de pessoas ruins. São sementes da serpente, pastor. Filhos do diabo. Cristo foi quem falou, viu, Cristina? Antes de você, Cristina, Cristina, dizer, Cristo falou. Os caras disseram, nós somos filhos de Deus. Jesus olhou para eles e disse, vocês são filhos do diabo. Vocês querem agradar o diabo. Então, eles querem transformar a vida da pessoa num inferno. Porque a vida deles sempre será um inferno. Então, como identificar essas pessoas? Volta o vídeo. E tem mais dois vídeos no nosso canal. Os quatro tipos de pessoas que você tem que afastar, que eu falo sobre o cão, o porco. São pessoas instintivamente programadas. Eles são predadores ferozes. E o outro é como identificar uma malequita. Uma malequita, ele encheu o saco de Israel. A tal ponto de Deus querer exterminar esse povo da terra. Era um povo ruim. Agora, é um ruim assim, que não bate de frente. Ela rodeia e come pelas beiras. Ele não vai assim. Ele vai comendo, comendo pelas beiras. Ele vai falando para o céu, mas apontando para o inferno. Está entendendo? Isso está em todo canto. Está na igreja, está na família, está no trabalho, está na puíca. Ter muito cuidado. Agora, é o seguinte. Preste atenção, tá? Não é para você julgar ninguém, porque quem julga é Cristo. É para você se livrar. Pastor, eu quero saber se aquela pessoa é uma pessoa boa ou não. Perfeito e puro ninguém é. Todo mundo tem suas cagadas. Vamos deixar de ser tchutchuca. Mas, olhe para os amigos. A dica é, olhe para os amigos. Inclusive, tem até, na China, tem uma frase que diz assim, antes de atacar uma pessoa, olhe para os amigos dela. Que é o círculo de amizade. Se esse círculo de amizade dessas pessoas tem um costume, ele também tem. Ele é só um embutido. É. Você está entendendo? Hã? Até na puíca. Você quer saber? Porque todo mundo é bom nessa hora. Ah, eu vou defender você. Eu vou defender o pobre. Vai defender? Defunder? Defunder? É, vai defender. O que é defender? Tu não sabe o que é defender? Não. Defunder é defender no original. E é? É. Apoio como é, Chiquinho? Eu vou defender os pobres. O senhor, gostou dessa? Gostou dessa? Eu vou defender os pobres. Eu vou deixar eles mais pobres ainda, para depender de Deus. É, é defender. Que é uma palavra original grega. É. Hoje é todo mundo defundando, não é? Eu vou defender. É, senhor? Chiquinho, um amigo de Chiquinho, ele quer defender os pobres. Defunder? É. Tu sabe o que é defender? Estude história, menino. Não, não é isso não. Não é isso não que você está pensando, não. Defunder. Defunder é defender no original grego da Baixa da Égua. Entendeu? Defunder. Tá entendendo? Defunder. É. Mulher, tu é demais, isso. Ó. É, é, é. Eu vou defender os pobres e defender a mulher. Deu tudo certo aí. Deu tudo certo. Você é uma benção. Graças a Deus. Na minha vida. Aí, a Edivana falou, sei. Eu sei bem. É. É. Quando você vê a pessoa... Agora, todo mundo é santo, tá? Eu vou defender você. Tu deixa eu defender você. Eu vou defender, tá? É. O que é defender? Estude história, Maria Lameirão. Estude história. Esse pessoal não sabe do grego. Não sabe do hebraico. E fica falhando coisa. É. Defunder é uma palavra muito profunda. É lá no âmago. É. Lá dentro do âmago. É. Aí, eu vou defender você. Agora, olha para os amigos. Olha para os amigos. Olha para os amigos. Olha. Pronto. Você está olhando para os amigos. Você vai ver se ele vai defender mesmo. Tá entendendo? Ou vai se fufu lascar, né? É. Então, é namorado. É tudo. Ah, pastor. Meu namorado tem muito mala. Amigo dele. Tem uns caras traficantes. Ele é um traficante também. É não, pastor. Ou ele tem muito amigo que é assaltante de banco. É só questão de tempo. Então, presta atenção. Quem diz isso é um mais velho, né? É. Me diga com quem andas. E eu direi quem és. Bem, se você anda com um lobo, talvez você não seja uma loba ou um lobinho. Mas, em breve, será. Como é que os mais antigos diziam? Queria não ser defundida. O povo sempre é defundido. É defundido. É a palavra grega. É. Vai virar pepei. É, vai virar pepei. Olha, eu já vi. Já vi, tá? Filhos de pessoas muito boas. Gente que eu amo mesmo. Foi se juntar com gente barra pesada. Está no presídio. Tá? É capa pepei mesmo, né? É porque há uma interação entre amigos. Está entendendo? É. Há uma interação. É. Nós estamos na época do defunder. Eu irei defender os pobres e comprimidos. Eu vou defunder você. Prepare-se. Porque eu sou um cara legal. Seu não. Seu não. Seu não. Não quer ser defundido. Não. Quer não? Não. Ah, a energia grupal. Olha, que maravilha. Existe uma energia no grupo, tá? Quando a gente se junta num grupo, existe uma energia que nós compartilha. Mesmo que a gente não seja de tão perto um do outro. Por exemplo, nós somos um grupo aqui. Nós somos a igreja online. Então, temos mais ou menos uma harmonia. Existe uma energia entre nós. Por isso que, às vezes, vocês sonham comigo. Eu sonho com vocês. Porque aquelas pessoas entram, que gostam, entram no mesmo espírito. Então, quando temos um grupo, né? Eu ando com o Chiquinho, mas eu não sou místico. Chiquinho é que é místico. Você não é místico, não? É, não. Eu ando com o Chiquinho, mas eu não sou místico, tá? Você não é místico, não? Alcione, esse bem, menino, cadê a minha pedra de jaspe? Que estava aqui em cima. Hein, Alcione? Cadê a minha pedra de jaspe? Eu não posso fazer o programa sem a minha pedra de jaspe. Alcione! Eu não sou místico, não. Alcione! Cadê a minha pedra de jaspe? Eu estou desprotegido. É, bem, como eu estava dizendo, o importante é o céu. Eu não sou místico, não. Eu ando com o Chiquinho, mas eu não sou místico, não. Alcione, cadê a minha pedra de jaspe para me defender dos maus-olhados que eu vou botar no chuvaco para me proteger das coisas? É, aí como eu estava falando para você, né? Ah, Maria, traga a minha pedra de ágata também. Ai, meu pai, cadê minhas pedrinhas? Cadê meu chapéu de judeu? É, bem, eu estava dizendo para vocês que eu sou amigo de Chiquinho, mas eu não sou místico, tá? Eu sou muito teólogosão, tá? É. É. O senhor não é místico, não. Eu não sou, não. Eu ando com o Chiquinho. É místico e teólogosão. Chiquinho é meu amigo. Cadê minha pedra de jaspe? Eu quero minha pedra de jaspe. A jaspe está... Não, eu não faço o programa. Tem que ter a pedra de jaspe. Está dentro daquele negocinho, cadê? Eu quero um boquinho. Está guardado. Não, traga a minha pedra de jaspe, deixa ela aqui em cima. Tá. Tá. Está vendo? Está vendo? Vai ter essa daqui também, ó. Não, mas eu quero minha pedrinha de jaspe. Eu sou apaixonado pela minha pedrinha de jaspe. Eita, cuidado, que aquilo vale sem conto. Pega aí minha pedra de jaspe, mulher. Está dentro daquele negocinho. Um negocinho de capim dourado. Tá. Procure, por favor, tá? Aí, como eu estava falando para vocês, eu sou amigo de Chiquinho, mas eu não sou místico. Eu sou uma pessoa... Ah, está aqui. Ai, graças a Deus. Ah, meu pai. Aqui tem outro aqui. Ah, em nome do pai, em nome do filho, em nome do filho. Amém. Ai, meu pai. Estava com tanta saudade de tu, pedrinha. Aí tem um olho de boi aqui também, ó. Olho de boi. Vou dar um olho de boi para defender. Aqui, ah, minha pedrinha de... Ah, meu pai, em nome do pai, em nome do filho. Hã? Sim, como eu estava falando. Ai. Bruto, eu estou derrepiado. Eu não sou místico, não. Eu ando com o Chiquinho, mas eu não sou místico. Chiquinho é que é muito místico. Aí, ele fica se benzendo, dizendo as coisas. Está entendendo? Eu, o importante é o céu. Vai, senhor, não. Senhor não, senhor não, senhor não, meu gatilho, eu tô sabendo Vai, Chiquinho O importante é o César, o importante é o César O importante é o César de Jesus O importante é o César, o importante é o César O importante é o César de Jesus Ai, nome do pai, nome do filho, nome do pai Esse mesmo menino é lua cheia Senhor não, eita Que coisa, então assim Acaba a gente pegando o jeito das pessoas, né Pra, a gente vai conversando e vamos interagindo com as pessoas, né Há uma interação nossa, então Me digam com quem andas e eu direi isso, quem és Senhor não, senhor não Isso é uma maneira de você se defender do mal, né Vigiar, e como é que nós vigia? Observando, né Gente, a gente cai em cada armadilha É Precisa ver, contrata uma pessoa O cara tá lá na obra Aí diz, ô pastor, tudo bem? Tudo bem, eu trouxe meu amigo Meu amigo acabou de sair Saí daquele lugar E é? Ficou preso uns 10 anos Foi mesmo? Foi Mas ele foi injustiçado, pastor Só porque ele cometeu 8 assaltos e 2 homicídios Só? Só Coitado Esse cara me deu todo trabalho, véi Então assim, tem cuidado, né Eu sei que Toda regra foge da exceção Mas quando você olha pra uma pessoa Olhe também pros amigos dela E tão tudo nas costas Tudo nas costas A nossa Zaza tá nas costas Tá? É Ok? Que aí